Só efeito de registro, esse aí é o Diego jogando Ele tá jogando mesmo Olha, tá acertando ainda, só foi fácil Isso aí Diego, vai lá, você tá bem cara E o Alexandre também, tá monstro Não Alexandre, você morreu no final Nós duas, aê, mandou bem cara Fazer melhor que o Alexandre? Aham, só olhar a percentagem John, Rock, Ed Oh, melhor que o Alexandre Tá, mais fácil, seu nível também é mais fácil Se você ia sair, eu saco